Já está disponível na internet o manual do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, que avalia o rendimento dos alunos que ingressaram ou estão concluindo cursos de graduação. O manual apresenta o cronograma e as orientações para que o estudante possa acompanhar todas as etapas do exame. Também traz os procedimentos a serem seguidos pelos estudantes de 26 cursos superiores que vão fazer as provas em novembro. O manual está disponível na página do INEP na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.